Venho para esta triste notícia que chega morre Rolando Boldrin, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação. O ator, cantor, compositor e apresentador da TV Cultura Rolando Boldrin morreu nesta quarta-feira, 9, aos 86 anos, em São Paulo. A causa da morte foi insuficiência respiratória e renal, segundo informações da emissora. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein havia dois meses. Com mais de 60 anos de carreira na TV, Rolando Boldrin apresentou o programa musical Senhor Brasil por 17 anos. Com grandes sucessos, Boldrin se consagrou como um dos principais expoentes da cultura sertaneja e das raízes da música caipira no Brasil. Ele tirou o Brasil da gaveta e fez coro com os artistas mais representativos de todas Um dos grandes sucessos de Boldrin na televisão foi o Som Brasil, que começou no rádio e estreou na TV Globo em 1981. O programa foi criado pelo próprio artista. No Som Brasil, Rolando Boldrin contava causos, dançava e exibia peças teatrais e pequenos documentários. Mas o destaque eram as atrações musicais com forte apelo à cultura popular brasileira. Na televisão, ainda apresentou os programas Empório Brasileiro na TV Bandeirantes e Empório Brasil no SBT. Na TV Cultura, estava à frente do Senhor Brasil desde 2005. Boldrin também fez carreira na teledramaturgia. Como ator, Rolando atuou em mais de 30 novelas, como O Direito de Nascer às Pupilas do Senhor Reitor, Os Deuses Estão Mortos, Quero Viver Mulheres de Areia, Os Inocentes da Viagem, O Profeta Roda de Fogo, Cara a Cara, Cavalo Amarelo e Os Imigrantes. Uma pena o Brasil perde um grande ator e músico que ele descansa em paz. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.